Fala aí pessoal, tudo beleza com vocês? Trazendo agora uma série de questões da Banca Nucep, com um pedido aqui do Everaldo Theodos, que inclusive é membro aqui do canal. Se você também quiser ser membro do canal, dê um clique aí em seja membro. Ele sugeriu aí algumas questões da Banca Nucep, que eu tô postando aqui no canal porque são bem interessantes. Então deixa aquela curtida, se inscreva no canal e vamos pro vídeo. E agora pessoal, a questão 43, que dá pra gente fazer usando as relações de Jirá. Bom, inclusive pra grau 2, aliás, pra grau 3, eu já fiz a demonstração aqui no canal. Tá bom? Então vamos recordar aqui as relações de Jirá pra grau 4, né? Pra grau 4. Olha só, se você tem um polinômio do tipo AX à quarta, mais BX à terceira, mais CX ao quadrado, mais DX, mais E, igual a zero, a soma das raízes, vamos chamar de X1, X2, X3 e X4 as raízes, X1 mais X2 mais X3 mais X4 é quem? É menos B sobre A. Show? O produto 2 a 2 agora, ó. X1, X2 mais X1, X3 mais X2, X3, aliás, eu vou fazer aqui na ordem, né? X1, X4, certo? E vai dar um trabalho grande, né? Agora com X2, fica X2, X3 mais X2, X4, né? Mais X3, X4. Esqueci alguém de fora. Produto 2 a 2. É isso mesmo, né? É C sobre A. C sobre A. Tudo bem? Produto 3 a 3, que é o que a gente vai usar aqui, ó. X1, X2, X3 mais X1, X2, X4 mais X2, X3, X4 mais X1, cadê? Cadê? X2, X3, X4. X1, X2, X4, X1, X3, X4. É, X1, X3, X4. X1, isso. Tem que ser quem? Menos D. Menos D. Sobre A. E finalmente o produto 4 a 4, que só tem uma possibilidade, né? X1, X2, X3, X4. O produto 4 a 4 é sobre A. Show de bola, pessoal. Nesta questão especificamente, a gente vai usar essas duas relações aqui, ó. Então, olha só. Ele disse que a soma dos inversos das raízes é menos 5 sobre 2. Então, a soma dos inversos das raízes, pessoal, vai ser quem? Vai ser 1 sobre X1 mais 1 sobre X2 mais 1 sobre X3 mais 1 sobre X4. Tem que dar igual a menos 5 sobre 2. Então, vamos lá, pessoal. Colocar tudo no mesmo denominador. E lembrando, isso não é tirar MMC, tá? É colocar num denominador comum. Então, a gente pode fazer aqui o produto, né? X1, X2, X3, X4. Tudo bem? Quando eu pegar esse produto e dividir por X1, sobra os outros, né? Sobra X2, X3, X4. Quando eu dividir por X2, sobra X1, sobra X3 e sobra X4. Quando eu dividir por X3, sobra X1, sobra X2 e sobra X4. E quando eu dividir por X4, sobra X1, X2 e X3. Tudo isso aqui é igual a menos 5 sobre 2. Beleza? Esse valor aqui de cima, ó, veja que é exatamente isso aqui, ó. X1, X2, X3 dá exatamente menos D sobre A. Tudo bem? Menos D sobre A. Vamos só colocar aqui, ó. Aqui vai ser A, que vai ser 1, né? O B, o C, o D. E isso daqui é o E, ó. O termo independente é o E. Aí vamos só substituir, ó. O produto 3 a 3 é quem? É menos D sobre A. Ou seja, é menos 2M sobre 1. Então vai dar menos 2M. Tudo bem? Aqui vai dar menos 2M sobre o produto 4 a 4. O produto 4 a 4 é E. Ou seja, M mais 1. Então eu venho aqui e já faço a substituição. Então M mais 1 tem que dar igual a menos 5 sobre 2. É só multiplicar a cruzada agora, né, pessoal? Agora é só multiplicar a cruzada. Vai dar menos 5M. Menos 5M. Menos 5 é igual a menos 4M. Passa pra cá. Vai dar menos M igual a 5. O que implica que M é igual a menos 5. Menos 5. Bate perfeitamente aqui com a letra A. Beleza, pessoal? Espero que tenham gostado. Deixem aquela curtida. Se inscrevam no canal e até a próxima. Tchau, tchau.